Esses aldeões me prenderam em uma vila embaixo da água E é impossível de escapar Você nunca vai fugir daí, Atos Você tá ouvindo isso? E os aldeões só aparecem aqui pra nos alimentar Eu tô ouvindo, eu já tô com fome E eles prenderam também o meu cachorro Os meus diamantes, as minhas esmeraldas E a minha casa, que é essa aqui de trás Ah, mas eu tenho uma picareta aqui Eu vou usar ela pra quebrar essa parede Você vai ver, eu vou quebrar essa parede aqui As paredes de vidro Não adianta, não adianta fazer nada Quebra, quebra, quebra Quebra a parede aqui é indestrutível Eu já tentei fazer isso um milhão de vezes, não quebra Pra piorar, os villagers falaram que eles não vão tirar a gente daqui nunca mais Vocês vão viver para sempre debaixo d'água Por baixo, Matheus A gente não tentou cavar aqui pra baixo Diretamente pra baixo O que será que tem embaixo? Vamos ver Tem areia e tem pedras Talvez a gente consiga escapar por aqui Nossa, mas só tem pedra, não tem minério nenhum, não tem nada Será que vai ter um pinço aqui? Eu vou cavar a escadinha até chegar lá embaixo Cheguei no vidro Essa cúpula de vidro, ela vai por baixo de tudo Não é possível É só isso, não tem como quebrar ela Vamos tentar descer mais Vamos tentar descer até a base dela Não é possível que seja fechado vidro por todos os lados Olha só, Atos, mas aparentemente é só vidro mesmo ao redor, não tem mais nada É verdade, a gente tá na base e aqui não tem nada Vamos subir, vamos subir Talvez tenha uma saída, tem que ter algum lugar Como que eles botaram a gente aqui dentro? Sobe, sobe, Matheus Meu cachorro Cadê meu cachorro? Meu cachorro tava bem aqui Não, o que fizeram com o meu cachorro? Ele virou um bife Eu tô com fome Tudo que tem aqui é essa plantação aqui Sai, sai, uma plantação da minha Não, é minha, é minha É minha, sai É minha, eu vou pegar tudo Olha aqui, se eu comer essa cenoura isso não recupera nada da minha fome Eu preciso demais Eu vou comer batata, sai Me dá aqui Toma uma cenoura aí, tá? Não importa também, eu posso passar fome, meu cachorro Olha, o que fizeram com o meu cachorro? Eu vou virar um pedaço de carne, Atos, eu tô com medo O cachorro de vocês está aqui comigo Você ouviu isso? O cachorro tá vivo O meu cachorro tá vivo Eu coloquei um bife aí para vocês comerem Pra gente comer Ah não, esse bife é meu, esse bife é meu Me dá, me dá Eu vou comer, eu vou comer, eu comi Ai, não Então eu vou comer toda essa cenoura e também essa batata que tem aqui Eu vou deixar nada pra você Vocês são muito burros Vocês deveriam replantar as plantações, não comer tudo Você ouviu o que ele falou? A gente devia ter replantado Eu tenho umas sementes aqui ainda Replanta, replanta essas aí Eu vou plantar, peraí Plantar? Eu posso comer essa semente? Eu tô com muita fome, eu vou comer mesmo Não, não faz isso, não faz isso Para, para de comer semente É tudo meu Para, você não é passarinho pra comer semente, para Tem mais essa aqui, que delícia Ele comeu tudo Árvores, a gente pode quebrar as folhas das árvores Para conseguir mudas e maçãs e replantar E conseguir comer mais maçãs Eu quero maçã Vamos ver se a gente consegue Consegui uma muda Ô, Matheus, olha aqui, eu consegui uma muda Come ela É verdade, eu vou comer, eu tô com muita fome Não, pera Não era pra ter comido, era pra replantar, Matheus É verdade, tá, vou pegar mais Quebra, quebra essas árvores Ih, eu limpei toda a árvore e não caiu nenhuma muda Caiu alguma muda pra você Olha só, eu consegui duas mudas Eu vou comer elas inteiras Não, replanta, replanta, não é pra comer Não, eu vou comer tudo Os baús das casas devem ter comido em algum desses baús Vamos ver aqui É verdade, deixa eu ver se tem Vê se tem ali Não Aqui, aqui, não, não tem, não tem nenhuma casa com baú Essa, essa, o baú tá vazio O baú tá vazio aqui também Ah, não, os aldeões tiraram tudo que tem nos baús e nessa aqui Tem um livro, tem um livro, achei um livro Por que que eu vou usar um livro? Talvez aqui tenha um baú Não, não tem nada, nada Aqui, Matheus, achei um negocinho pra você comer, pode pegar Uma flor, eu tô com fome, eu vou comer Eu vou comer, sério, aí, comi É gostosa? Não, não, era muito ruim, eu preferia carne Pior que aqui tem outra árvore que a gente limpou também e não veio muda Espera aí, se a gente comeu todas as mudas, não tem mais árvore pra replantar Isso quer dizer que a gente tem que fugir daqui ou a gente vai morrer de fome Ai, pronto Logo, logo vocês vão ficar sem comida Mas aqui nesse baú, Matheus, eu tenho um monte de comida Você vai ver, esse baú eu guardei os diamantes e as esmeraldas Mas isso não interessa, isso não é de comer, ato Claro que é, ei, 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 ei O villager, o villager, o villager, devolve meu baú Deus, você veio, por que ele tá tão rápido? Volta aqui, volta aqui, seu aldeão Por que ele tá andando tão rápido? Pega ele Cadê você? Aldeão? Onde é que ele foi? Aldeão, pra onde é que ele foi? Não, não pode ser Vou dar uma picaretada nele, onde é que ele tá? O problema é que ele sumiu, ele desapareceu Será que ele tá andando nessa casa? Pra onde ele foi? Eu ainda estou aí dentro Como assim, ele tá aqui, onde é que ele tá? Ali, ali, ali Volta aqui, volta aqui, vem cá Vem cá, seu aldeão, que eu vou te dar uma picaretada agora Eu vou por esse lado, eu vou por esse lado, vamos cercar ele Eu cerquei, não, não, ele passou Vocês são muito lentos Eu vou aqui pelo outro lado Aqui ele tá na casa, ele entrou na casa, pega ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele entrou nessa casa, Matheus Quebra as paredes dessa casa, quebra tudo Ele tá aqui dentro, deve ter uma passagem, alguma coisa aqui Ele tá aqui em algum lugar Cadê, cadê esse aldeão? Não, o aldeão desapareceu Como é que ele sumiu? Pior que não tem um buraco, não tem nada aqui nessa casa Será que ele tá no telhado? Ele deve tá lá em cima no telhado, vamos ver se ele tá aqui em cima Deixa eu ver, deixa eu ver Não, ele não tá aqui Não tem nada aqui também, onde é que ele foi? Haha, vocês não conhecem o poder da invisibilidade Invisibilidade? Ele ainda tá aqui dentro Bate no ar, bate no ar que ele tá por aqui Bate, bate em tudo Você tá aqui, você tá aqui, onde é que você tá, aldeão? Eu acho que eu vi ele, eu acho que eu vi ele Fica parado, fica parado Onde, onde? Ai, ai, não, esse sou eu Esse sou eu Ai, cuidado Vamos procurar ele, ele deve estar dentro daquela casa Dentro daquela casa invisível Cadê, cadê ele, cadê ele, bate nele Seus burros, eu já saí do domo faz tempo Ai, ele deve estar por aqui, por aqui, por aqui Eu já saí do domo faz tempo Eu vi, por aqui ele não dá Ele não tá mais aqui Então a gente tá gastando energia à toa Como é que ele saiu desse domo, então? É verdade Haha, eles nunca sobreviverão a um ataque de zumbis Vão iniciar o ataque agora mesmo Eles devem ter alguma saída em algum desses blocos Um desses blocos deve ser falso Ah, aqui ó Tem uma casa que tá pela metade, talvez seja essa Não, não é essa aqui, não Não, não é essa Não pode ser essa Zumbis, zumbis, eu acho que ficou de noite lá fora A gente não consegue ver A gente não consegue ver por causa da água Mas deve estar de noite Por isso estão nascendo zumbis Atos, eu tô ficando com forma Eu não vou aguentar correr, não Ai, nem eu, nem eu E pior tem esse mini zumbizinho Sobe, sobe Ai, 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 ele corre muito rápido Ele corre muito rápido Sobe, sobe Não, sai daqui Sai daqui, seu mini zumbizinho Sai, 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 sai Ele não pode nos pegar Ele não pode nos pegar Ai, eu consegui Eu consegui fugir dele Matheus, eu tô com um coração de vida Ai, não cai, não cai, Atos Eu vou comer pedra Eu vou comer pedra até recuperar minha vida Isso é bom, deixa eu comer pedra também Eu vou comer minha picareta de diamante também É o que? É a única coisa que dá pra comer Eu vou comer terra Tô ficando doente, Atos De comer pedra Eu também, mas não tem outro jeito de recuperar vida Minha vida tá recuperando, Matheus Funcionou A minha também Olha o tanto de zumbi, Atos Eles querem zumbi Eu vou tentar pular pra ir onde você tá Eu vou pular onde você tá Boa Tá, só dar picaretada neles agora Pra eles saírem daqui Isso, vamos tentar matar eles aqui de cima Eu acabei comendo minha picareta Aí, ó Conseguimos prender eles Eu vou tentar construir umas paredes ao redor deles Pra eles não escaparem Ai, tem uns escapando Tem uns escapando, Matheus Aí, assim Ai, ai, ai Ai, os zumbis Os zumbis Os zumbis apareceram zumbis aqui atrás Tenta fugir por aqui, Matheus Ai, corre, corre, corre Vocês viram isso? Eu acho que o Matheus foi pego pelos zumbis Matheus, Matheus Matheus, será que ele renasceu fora do domo? Nossa, é verdade Dá pra renascer em outro lugar Eu vou tentar me jogar daqui de cima também Eu vou tentar me jogar assim Pra ver se eu renasço em outro lugar Renasci aqui Ah, não Matheus, Matheus Zumbi, zumbi Ai, não sou um zumbi Ai, a gente ainda tá aqui dentro do domo A gente não A gente renasceu aqui dentro Pera, e se quebrar a cama? Quebra a cama Quebra a cama Agora vamos deixar os zumbis nos atacarem Deixa ele Isso não é uma boa ideia não, Abdo Deixa todos eles nos atacarem Vem, zumbi, vem Ataca a gente Ataca a gente, vem Aqui Olha só que caro de sucunada Agora a gente vai renascer fora do domo Você vai ver, Matheus Vamos renascer Ah, não A gente renasceu aqui dentro de novo Não, não Não tem como sair desse lugar Ah, esses zumbis estão muito fracos Vamos tornar as coisas mais emocionantes Ah, que que é isso? Apareceu um mutante enorme e assustador Vamos subir no castelinho, Matos Vem, vem aqui Vem aqui nessa casa Vem aqui que ele não nos pega aqui dentro Pô, assim eu acho que a gente tá protegido Ai, ai, ai A gente consegue pegar a gente aqui dentro mesmo Sabe, sabe, Matheus Vamos fazer um outro andar Vem que ninguém vai nos pegar aqui em cima Vamos fazer um cestinho pra gente sobreviver aqui Você tá sem bloco? Os blocos acabaram Oi, o que que tá explodindo? Tá explodindo lá embaixo Isso, o que que tá explodindo? Não, 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 não Pega bloco Pega bloco, Matheus Pega bloco, pega bloco Sobe pra cá Aquele mutante tá explodindo tudo aqui Matheus, rápido Vem pra cá Eu já tô aqui Vem pra cá Ai, logo vão acabar os meus blocos Vai logo, Atos Eu acho que a gente vai Ai, ai Estou explodindo até a nossa plataforma Eu vou aumentar um pouquinho aqui Aqui, aqui Vamos fazer uma casinha segura pra gente Aqui a gente se protege, Matheus E nenhum zumbi consegue pegar a gente aqui em cima Vocês acham que podem escapar, é? Oi, 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 oi TNT Tome isso Ele colocou a TNT Matheus, vem pra cá Vem pra cá, Matheus Explodiu Quase que a TNT explode a gente É melhor a gente voltar É melhor a gente voltar lá pra baixo Aqui tem água Desce aqui, Matheus Desce aqui na água Pulou? Boa, boa Desce por aqui Ai, ai eu tô um coração e meio Vamos entrar em outra casa Entra nessa casa aqui, Matheus Rápido O mutante não pode nos ver Será que o mutante viu a gente entrar? Eu acho que não E agora eu vou roubar a última coisa que o Atos tem Matheus, eu tive uma ideia Eu vou pegar lá na minha casa Porque eu lembrei de um negócio Eu só tenho que chegar até a minha casa Aqui Tô com cuidado E embaixo dessa bancada de trabalho Eu tenho uma shulker Só que abri aqui Agora se eu abrir a shulker Tem um balde de lava Que a gente pode usar pra prender o aldeão Matheus, você tá me ouvindo? Matheus Matheus, eu tenho um balde de lava aqui Que a gente pode usar Matheus Matheus, onde é que você tá, Matheus? Matheus, cadê o Matheus? Pra onde que ele foi, Matheus? Matheus Ai, ai, ai Me solta, seu nariguno feio Você é a última coisa que o Atos tem Não, não O Atos me ajuda Matheus, cadê você? Eu já olhei em todas as casas Ele desapareceu Atos, eu acabei de sequestrar o seu amigo O Matheus, você que levou ele embora Você tirou ele daqui Pra onde você levou ele? Cadê esse aldeão? Cadê esse aldeão? Agora você vai ficar sozinho aí para sempre Não, não Eu não vou ficar sozinho aqui, não Eu vou achar um jeito de sair Como que você levou ele embora? Eu tô vendo que você tá aí em cima Aparece, aldeão Aparece Eu sei que você tá aí em cima na ilha Não adianta tentar fugir, Atos Eu tô vendo ele Ah, tem uma passagem secreta Matheus, passagem secreta, onde? Ei, você fique quieto Ai, 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 ai Você fique quieto imediatamente Matheus, eu tô te ouvindo Fala comigo Ai, galera Eu não escuto mais o Matheus Mas ele falou alguma coisa de passagem secreta Mas a gente já procurou por tudo A gente já procurou nas casas Talvez se eu tentar olhar pelo vidro que tem lá fora Mas não tem nada também Tá tudo plano Vamos ver por aqui também tudo plano Ei, o que é aquilo? Vocês tão vendo aquilo ali? Tem um vidro ali Parece um túnel ou alguma coisa Tem vidro Que é o mesmo vidro reforçado Daqui da minha base Vamos tentar enxergar por aqui Será que eu vejo alguma coisa? Ali Ali tem um túnel Tem um túnel Talvez se eu tentar passar por esse túnel Onde que esse túnel chega? Vamos ver Ele tá vindo reto O villager O villager O villager tá passando Ele tá vindo pra cá Galera, eu preciso subir numa casa Eu vou subir numa casa E eu vou ficar espiando Pra ver se ele sai aqui em algum lugar Aqui, vamos subir nessa casa Eu espero que o villager não esteja me vendo Vamos tentar descobrir de onde que ele sai Porque eu tenho certeza que ele vai entrar Ele tá quebrando Ele tá quebrando o chão Ele tá entrando aqui no domo Eu vou fingir que eu não vi Eu vou fingir que eu não vi Que eu não sei disso Agora o que será que ele vai fazer aqui? Ah, agora eu vou colocar algumas câmeras aqui dentro Eu não sei porque eu não fiz isso antes Eu ouvi isso de colocar câmeras Ele vai tentar me observar Eu vou lá falar com ele Porque senão ele vai ficar desconfiado Que ele não tá me vendo O Aldeão O que você tá fazendo aqui? Ah, você está aqui ainda Não é mesmo? É lógico, você me prendeu pra sempre aqui Por que você tá colocando câmeras? Ah, não Eu ainda não vou ter privacidade Além de ficar preso aqui pra sempre É pra eu poder te ver melhor Como se você já não me visse Isso aqui é de vidro E você tá lá em cima Você, pelo visto, deve estar com um pouco de fome, né? Eu tô Então você trouxe comida pra mim? É claro que eu trouxe Pode comer Não, me traz carne de verdade Volta aqui, volta aqui Volta aqui, me traz carne de verdade Ai, esse Aldeão Ele pegou o Matheus Ele pegou meus diamantes Ele pegou meu lobo Ele levou tudo embora Me deixou sem amigos Sem lobo Sem diamantes Nessa vila Onde é que ele foi? Ah, galera Ele já deve ter saído Ele pensa que eu não sei Mas olha Ali que fica a saída dele Ele tá tampando Ela acabou de tampar É por ali que eu vou escapar Dessa prisão Mas antes de escapar Eu vou deixar uma armadilha Pronta pra ele Pra quando ele vier aqui Entrar e cavar esses blocos A lava pegar ele Eu tenho esse balde de lava Eu tenho que tentar deixar tudo aqui em cima cheio de lava Pra ele cavar aqui Deixa eu ver Eu vou quebrar aqui Eu vou quebrar aqui E tá aqui a escada Tá aqui a escada que ele usa pra entrar na minha base Prepare-se Pois o toque de recolher vai começar Na próxima noite Eu vou encher este domo cheio de withers Withers? Eu é que não vou tá aqui na próxima noite Eu só tenho que cuidar com as câmeras Agora Vamos dar uma olhada no que o Atos está fazendo Ah, mas você não vai enxergar nada com essas câmeras Eu vou tampar todas elas Tampa essa Vai, fecha tudo Você não vai enxergar nada Eu quero Pare Pare imediatamente de tampar as minhas câmeras Bom, essas eram as duas câmeras Que tava apontando aqui pra saída Agora Eu vou cavar um buracão aqui E eu preciso ser muito Muito, muito rápido Isso porque eu preciso colocar lava aqui em cima E eu tô com fome Eu não consigo correr Eu acho que até vou comer uma carninha de zumbi Pra eu pelo menos conseguir correr Aí Bem aqui em cima Eu preciso colocar A lava Só que eu preciso fechar aqui também Muito rápido Pra lava não vir aqui pra baixo Então vamos colocar os blocos aqui de novo Eu vou deixar aqui do lado um pouco furado também Pra lava escorrer pelos lados quando ele for cavar Então eu vou fechar só aqui assim Aqui e aqui Agora eu vou descer aqui no buraco Boa E vou tentar colocar lava lá em cima Será que eu consigo Eu não tô alcançando Ah, é melhor eu quebrar esse aqui também Boa Aí eu coloco a lava ali Isso E agora eu vou fechar aqui em cima Boa A lava tá tampando toda essa terra aqui em cima E eu vou fugir pelo túnel do villager Só tem um problema Eu esqueci de fazer picareta Eu tô sem picareta Isso é um problema E pior que essa escada aqui Deve dar direto lá onde o villager tá Ah, mas que abusado Ele está tampando as minhas câmeras Eu vou lá destampalas Ih, o aldeão tá descendo Eu preciso cavar aqui Eu vou ter que cavar com a mão mesmo Não tem picareta Ah, vai rápido Quebra Quebra Ainda bem que andesito Nossa, eu já tô ouvindo o barulho dele descendo Ai, 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 ai Boa Boa Apareceu aqui embaixo Tem uma caverna Tem uma caverna aqui Eu só vou quebrar essa terra Vou lá pra cá Agora eu preciso colocar a terra de volta Boa Ah, mas eu vou lá tampar aquelas câmeras agora Aqui não era terra E olha Tem uma terra dropada lá embaixo Alguém quebrou Quem foi que quebrou? Ah, não, o villager não caiu Ele tá aqui na mina procurando Eu acho que ele percebeu Que aquela parede não era de terra Quem está aí, apareça Ah, parece que não tem ninguém aqui Mas agora Agora eu fiquei bravo Ninguém mais vai espionar O que eu estou fazendo no meu túnel Eu acho que ele tá indo embora Eu tô ouvindo ele colocar blocos aqui em cima Agora eu vou dar uma lição no Atos Por ter tampado as minhas câmeras Atos, seu insolente Eu vim aqui para Ai, o que é isso? Eu ouvi barulho Eu ouvi barulho de lava Deixa eu sair daqui Ele caiu na armadilha Eu acho que ele caiu na armadilha Quando ele foi entrar ali Agora eu tenho que subir E resgatar o Matheus Só que ele colocou bedrock Ele colocou bedrock Como que eu vou fazer para subir aqui? Pior que eu não tenho picareta Mas eu tô numa mina abandonada Galera, eu tô numa mina abandonada É só eu pegar essa madeira que tem aqui Porque aí pegando essa madeira que tem aqui Eu consigo fazer uma bancada de trabalho Na bancada de trabalho Eu vou... Olha um baú Um baú cheio de diamantes Eu nem preciso pegar mais madeira É só eu vim na bancada de trabalho fazer Uma picareta de diamante Para me proteger Eu acho que eu vou fazer também uma espada de ferro Vai que esse villager aparece de novo E agora se esse villager vier Ele vai ver Eu só preciso subir aqui de novo E vamos até lá em cima Porque eu acho que ele não colocou bedrock até lá em cima, né? E olha, a bedrock acaba Olha, a escada Tá aqui a escada do villager Agora é só eu subir Deu certo Eu acho que a gente vai ficar livre Ai, eu tô travando aqui Boa, vamos subir por aqui E por aqui Matheus, lobinho, diamantes Eu tô indo salvar vocês Quase chegando aqui em cima Eu acho que é aqui que tá preso Ah, não, villagers Tem villagers aqui que vão vir me atacar Chega longe de mim Nossa, muitos villagers Atos Oh, Matheus Eu tô com um coração Matheus, um coração Toma cuidado Ai, pior que se um deles me bater Eu vou morrer e voltar lá pra dentro do domo Não, isso não pode acontecer Ai, eles tão chegando perto Não, não tem comida, Atos Tem maçã dourada Nossa, eu vi que eles ficam lentos Eu vi que eles ficam lentos na água Eu vou tentar usar isso pra pegar o baú Ai, pior que a minha corrida acabou Eu vou vir aqui pelo lado Nossa, mas tem os villagers que tão lá te protegendo Ai, eles tão aqui do meu lado Ai, 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 ai Eu vou tentar pegar o baú rápido e correr Eu vou pegar o baú e correr Vai rápido Ai, eles tão vindo por aqui Não deu, eu não consegui pegar o baú Nossa, são muitos São muitos, Matheus Eu sei o que eu vou fazer Vai por cima Eu vou subir aqui Ai, eles não conseguem me atacar Ai, eu consigo ficar dando espadada neles Porra Agora, Matheus Olha só Eu vou passar pra cá Não, 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 não Cuidado Como que eles subiram? Como que eles subiram, Matheus? Ai, foi o bloco de comando Eles tão subindo por aqui Eu vou tentar Eu não posso mais descer Eu não posso mais descer, Matheus Não, eu vou quebrar toda essa ponte Matheus, lembra de um negócio? O que? Lembra quando a gente comeu pedra Eu vou comer pedra Eu lembro Eu vou comer pedra Olha, olha, a minha fome encheu E a minha vida encheu Tá recuperando? Boa É agora que eu vou enfrentar esses aldeões Vem cá Vem aqui, aldeões Vem aqui, aldeões Eu vou pegar a maçã dourada aqui também Eu vou pegar a maçã dourada Corre, Atos, corre Eu vou comer essa maçã dourada Eu tô me sentindo mais forte E você Toma, seus aldeões Toma Vai, venci Venci todos eles Conseguiu Você conseguiu Matheus, como é que eu te tiro daí? Como é que eu te tiro desse lugar? Eu não consigo quebrar esse bloco Pelo menos meu lobo tá a salvo E aqui meus diamantes Mas agora eu preciso te tirar daí de algum jeito Peraí, Atos E se eu comer esse bloco, será que dá certo? Tenta comer ele Será que dá? Deixa eu ver Nossa, dá pra comer Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Pera, eu tô comendo minha espada Foi, você tá livre Deu certo Agora pega o lobo Pega o baú também Pega o baú Vamos correr daqui Antes que aquele aldeão volte Vambora Ele não pode nos encontrar aqui Onde está o meu prisioneiro? Onde está o cachorro? E meus súditos? Não tem ninguém aqui Atos E a gente conseguiu escapar Deixa o like Se inscrevam no canal Fui